Boa tarde, meu nome é Adriane, eu sou defensora pública da Vara da Infância, lá em Belo Horizonte. A doutora Júnior foi convidada para participar desse evento e encaminhou o convite também para nós da infância, que estamos nessa luta há bastante tempo. Eu não estava prevista a minha fala, mas eu não me aguentei, porque o tema remete ao meu dia a dia, à minha luta lá na infância. Então, vou só pontuar algumas questões, bem rapidinho, não vou demorar não. Uma coisa que me chamou muita atenção logo na fala inicial das meninas do consultório da Clínica de Direitos Humanos, foram os casos que elas leram, porque parecia que eu estava vendo o meu dia a dia ali, atendendo os meus assistidos. É aquele retrato perfeito dos casos que eu atento. O doutor também deve ter sentido a mesma coisa. O que eu vejo, já fiz alguns apontamentos, deixa eu ver aqui. O que eu vejo é o seguinte, a doutora Júnior também já mencionou que essas recomendações do Ministério Público foram dirigidas às maternidades públicas, e a gente, de fato, nunca teve ciência de nenhum bebê que foi acolhido em razão do uso de drogas de mães de classe média ou classe média alta, o que demonstra que é uma medida extremamente higienista, uma medida realmente direcionada para a população pobre, porque nós sabemos que a droga, infelizmente, é um problema de saúde que está em todas as classes sociais. Então, isso aí já começa, a discriminação já está aí, logo no início dessas recomendações. A gente vê que esse público que a gente atende na Defensoria, infelizmente, são pessoas que têm uma vulnerabilidade tão extrema, porque não é só questão, muitas vezes, do uso da droga, da trajetória de rua. É uma vulnerabilidade que começa lá, antes dessa pessoa nascer, é da educação, a pessoa muitas vezes é desprovida de todos os direitos possíveis. E ela se vê ali numa situação na qual ela procura a maternidade, que deveria ser um lugar seguro, deveria ser um lugar de acolhimento, o lugar onde ela vai dar a luz, e, na verdade, é um lugar de perda, é um lugar de separação. Então, a gente viu isso muito em Belo Horizonte acontecer, as pessoas começarem a ter medo da maternidade, a ter medo do centro de saúde, a não querer fazer o pré-natal. A fugir, a gente teve casos de mães que deram a luz na rua, nas favelas, mães que fugiam para outras cidades. E, muitas vezes, até nós, no auge da crise, aconselhamos, olha, você já tem casos aqui na vara, outras crianças acolhidas, está grávida, vai ter outro bebê, se você for na maternidade, esse bebê vai ser acolhido também. Então, infelizmente, essa é uma realidade que a gente viveu, e está vivendo ainda, só para atualizá-los, né, a doutora Júnior citou essas recomendações do Ministério Público, a contra-recomendação da defensoria, em 2016 veio essa portaria do juiz, da vara da infância, e nós impugnamos essa portaria no CNJ, está em fase inicial do processo, e esperamos com isso ter um êxito e conseguir colocar um fim a essa política na cidade de Belo Horizonte. Quando essa portaria foi expedida pelo juiz da vara da infância, ele previa essa questão da audiência com as famílias. E isso, apesar de todos os pontos negativos que a doutora Júnior relatou, que realmente são inúmeros, pelo menos essa oitiva da família, nós, efessores da infância, vimos como uma coisa positiva, porque o que a gente vê na prática é que a mãe só vai ser, a mãe, o pai, a família, eles só serão ouvidos pelo juiz durante a ação de destituição do poder familiar, que é quando a criança já está com uma família substituta, ou seja, é irreversível, eles vão ser ouvidos apenas para confirmar, aí vão dar uma, assim, vão dizer, bater o martelo ali da legitimidade, ampla defesa e contraditório, ok, né, você já perdeu e agora nós estamos fingindo aqui que nós estamos te dando ampla defesa e o contraditório para que possa ter uma sentença que a gente possa validar. E com essa previsão de que eles seriam ouvidos antes, nós tínhamos a esperança de que pelo menos a ampla defesa e o contraditório fosse de fato efetivada. Só que, infelizmente, nem o juiz cumpre a sua própria portaria, porque a gente nunca, desde a eleição da portaria, fez uma audiência dessas. Então, quer dizer, as maternidades estão sendo obrigadas a comunicar a instituição em 48 horas, as crianças, é feita uma pré-análise pela equipe da vara, você vai para a família, você vai para os pais, você vai para o abrigo, sendo que a maioria dos bebês é acolhida, né, e essa família só vai ser ouvida um ano depois, um ano e meio depois. Muitas vezes meus assistidos me perguntam assim, doutora, eu quero falar com o juiz, mas que dia que o juiz vai me ouvir? Eu falo aqui, eu espero que você nunca seja ouvido pelo juiz, porque o dia que o juiz te ouvir é porque o seu caso está perdido. Então, assim, infelizmente a realidade de hoje é essa, nós estamos batalhando na justiça para reverter, e estamos batalhando também administrativamente com a rede de apoio de Belo Horizonte, que felizmente, como a doutora Júlia disse, é essa composição isolada do judiciário e do Ministério Público, porque toda a rede de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual, a Assistência Social, os movimentos sociais, né, todos estão unidos contra esses atos, estamos trabalhando juntos para qualificar esses profissionais, para que isso não ocorra dessa forma. Uma coisa também muito que eu vejo, assim, demais, é, muitas vezes o profissional que está ali na ponta, se sente de fato pressionado, né, por essas recomendações, por essa portaria, e além da pressão que ele já sente de liberar aquela mãe ali, depois acontecer alguma coisa, eu vejo muito assim, ah, vou lavar as minhas mãos, lavar as mãos, o juiz vai decidir, o juiz vai decidir o que for melhor, eu vou comunicar e eu estou lavando as minhas mãos. Em todos os encontros que a gente fala para esses profissionais, eu digo o seguinte, você não está lavando as suas mãos, tenha consciência de que você está ajudando o juiz a se atenciar. A gente tem que ter muita consciência do papel que a gente representa ali, da força que a nossa fala tem. Esse tipo de relatório, muitas vezes a gente recebe relatórios, assim, como já foi citado, assim, ah, usou droga, ponto. Aí depois nós vamos saber do caso, e a mãe era carinhosa com o filho, estava amamentando, quer buscar tratamento, tem uma avó que está presente, tem um tio, tem um pai, por que que isso tudo não constou do relatório? Então, a omissão, né, é uma forma de punição. Então, se os profissionais vão elaborar um relatório, que seja completo, né, que tenha todos os fatos que ali estão correntes, estão presentes, que não lave suas mãos e jogue a responsabilidade para o outro. Uma coisa que eu vejo muito, e não só essa questão da maternidade específica, mas da sociedade atual, genericamente, digamos assim, é a dificuldade que as pessoas possuem de se colocar no lugar do outro. E esse problema que a gente está vivendo lá atual, cuidar muito por isso. É uma dificuldade muito grande, né, principalmente com o outro tão diferente de você. Então, assim, um juiz, uma promotora de justiça, são pessoas que vêm, em geral, né, de uma classe média, classe média alta, estudaram ali nas melhores faculdades, fizeram um curso, vivem uma realidade completamente diferente, e estão ali para decidir a vida de pessoas que vivem na favela, com pai ou mãe, alcoólatra, que viveu violência sexual, que foi espancado, que usa crack, que não tem o que comer. Como que você quer exigir dessas pessoas que elas tenham o mesmo nível, primeiro, o julgamento do que é moral, do que não é moral, né, ou exigir que elas tenham as mesmas percepções de vida que você tem. Então, assim, depois que os relatórios vêm, e que as crianças são acolhidas, aí não é mais só o problema da droga que nós vamos ter que lutar contra, porque a mãe usava droga, tá? Veio o relatório, a criança foi para abrigo. Igual a doutora Júlia falou, pelo menos seis meses para a gente conseguir tirar essa criança do abrigo, se foi uma injustiça, assim, manifesta. Se foi um uso de droga no início da gestação, que já acabou e tal. Isso é um prejuízo mínimo, um prejuízo irreparável, né, para essa criança, para vinculação com a mãe, para amamentação, etc. Agora, quando entra no abrigo, outras exigências vão se sobrepondo. Então, assim, como que a casa, tem bofo na casa, a situação lá é de risco, mora na favela, a gente achou um absurdo de ter relatórios no processo, falando que tinha que ter quarto individual, separado de menino e de menina, o bebê tem que ter quarto. Então, assim, começam a vir exigências de classe média, classe média alta, a pessoa é pobre. Então, porque ela é pobre, ela não pode ter um filho ali no quarto com ela? É a realidade dela, a casa dela é a situação de risco. Então, nós vamos tirar os filhos, mais da metade da população brasileira, ou para mais, né, eu não sei nem fazer essa estatística. Quando a Cássia fala nesse falso dilema, isso é uma coisa que eu acho muito importante dizer, direito dos bebês versus direito das mães, esse é um totalmente falso dilema. Agora, eu me pergunto, por que existe esse falso dilema? Por que ele é tão levantado? Eu vejo os debates nas redes sociais, se for nas audiências, não, mas tem que lutar pelo bebê. Se entra a mãe e o bebê, que é um ser indefeso, a gente precisa lutar pelo bebê. A quem interessa esse falso dilema? Por que? Eu sou defensor da infância, é direito do bebê ser amamentado por sua mãe, é direito do bebê permanecer em sua família de origem. É o direito da mãe? Sim, mas também é o direito do bebê. Não existe essa contraposição, eles estão juntos ali. E isso, eu vejo que essa falsa, esse embate falso, tem um fim. Não existe nada, gente, mais valioso do que a vida humana, do que o bebê. Quantas pessoas desejam, por exemplo, adotar um bebê? Tanto que as adoções de bebê são super rápidas, né? A fila para bebês é gigante e o número de crianças acolhidas, por que tem tanta criança acolhida e tanto casal na fila de adoção? Por que a adoção demora tanto? Porque todo mundo quer beber. Então, é um bem valioso, tem um valor social, um valor econômico, um valor enorme. Então, eu vejo que existe interesse, sabe? Social, por trás desse embate falso. Isso é para que nós que defendemos esse direito, ah, eles estão ali defendendo as mães. Eles não estão vendo as crianças. Não, nós estamos defendendo as crianças. Isso é direito das crianças. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Tinha tanta coisa, não entendei. É... Bom, eu tive um caso, é... lá que me marcou muito para mostrar essa visão. Tá bom? Então tá. Tá. Então, eu só vou dizer o seguinte, que a última coisa que eu quero dizer, que a doutora Júlia diz, que essa mãe, ela já é tão vulnerável, ela já chega para a gente, né? Muitas vezes, ela é realmente dependente química e quer se tratar, porque a maternidade realmente é um momento que transforma a pessoa. Então, ela poderia, a partir daquele momento, mudar, se tornar uma outra pessoa, como de fato ocorre com todas as mães. Você nunca mais é a mesma pessoa depois que você se torna mãe. mas quando esse bebê é arrancado dela, ela se torna tão frágil, mas tão frágil, que é impressionante quando as pessoas chegam para a gente, elas não têm nem noção do direito. E às vezes, eu já tive audiência que a mãe está um pouco mais exaltada, ou que grita, ou mesmo antes, ali na vara, e algum funcionário fala, só, doutora, controla a sua assistida. Eu fico pensando, meu Deus, eles fazem pouco, é muito pouco, porque tira um bebê meu, tira um bebê seu, o que você vai fazer? Você vai lá no abrigo, vai arrancar, vai fugir com o Paraguai, você vai sair, sabe, ninguém nunca mais vai ver esse bebê. Então, o problema é que está mexendo com uma população tão vulnerável é que não tem noção dos seus direitos. Eles não têm noção, eles não sabem se organizar. E é por isso que continua acontecendo esse tipo de coisa. Porque o dia que mexer com um creche grande, isso não acontece mais. Então, nós precisamos, como atores da rede de proteção, das crianças, dos adolescentes, dessas mães, auxiliá-los a se organizar para ter força, para que eles sejam ouvidos e para que isso não continue acontecendo. É isso. Obrigada, gente. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sei que todo mundo está cansado. Eu prometo ser bem breve. Meu nome é Bonfim. Sou Peter, eu sou defensor público da área da infância. Eu trabalho, vim trabalhando na unidade da defensoria aqui na periferia de São Paulo, em Itaquera. E, de fato, esse é um tema e fico muito feliz por ver esse auditório tão lotado, como a própria Cássia falou, como a mesa de abertura Fariol falou, porque o objetivo desse encontro ele nada mais é do que um objetivo de visibilidade. Nossa ideia é isso. Então, eu posso dizer já parcialmente que esse objetivo ele foi atingido por vocês estarem aqui. E eu quero dizer, a gente ouviu as falas aqui, ouviu essas falas principalmente a partir das recomendações e das portarias que foram editadas, mas esse problema, essa questão social, ela não é de 2010, ela não é de 2015, ela é muito mais antiga que isso. Ela, na verdade, ela vem lá, talvez até antes disso, mas talvez ganhe muita força na década de 70, quando existe esse movimento muito grande de guerra às drogas. Esse extermínio da população pobre, ele é um movimento que é adjacente à guerra às drogas. E a retirada dos bebês compulsórios, suas mães, é algo que sempre aconteceu, era menos vício, era menos vício, de fato. O encarceramento em massa era muito mais, mas a retirada dos bebês, das mães, sempre existiu com muito mais força e isso começou a ganhar visibilidade nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil isso existe, não existe só em Espírito Santo, em BH, existe em São Paulo, existem em diversas outras regiões do país. Talvez as recomendações que existam não sejam explícitas, não sejam escritas, muitas delas são verbais, são constrangimentos verbais que vêm por parte do sistema de justiça. Às vezes não, às vezes é só uma compreensão mesmo, às vezes é uma dúvida por conta da responsabilidade de estar atuando na base, na ponta da rede de proteção. Mas, de fato, é um problema, é uma questão que sempre existiu e é uma questão que ela vem sempre reforçando um estigma muito grande, que é o estigma que recai sobre uma parcela das mulheres. essas mulheres via de regra em situação de vulnerabilidade. E aí eu resgato aqui, até abrindo um parênteses da fala da Dra. Júlia, que ela trouxe o Winnicott. E isso é muito interessante, porque é um problema que afeta o sistema de justiça, é um juiz, ao final das contas, que destitui uma mulher do seu poder familiar e encaminha aquela criança para uma família substituta. E esse juiz, ele não tem uma formação multidisciplinária, ele tem uma formação jurídica, ele conhece as leis, conhece alguma coisa, talvez de umas outras áreas, mas ele depende de relatórios, ele depende de produções que são feitas sobre pessoas. E essas produções, esses relatórios técnicos, por parte da psicologia, por parte do serviço social, eles podem ser também enviesados. O Winnicott, quando ela fala da mãe suficientemente boa, o Winnicott, esse autor, ele vivia num determinado contexto, num determinado lugar, então quem que era essa mulher suficientemente boa? Era aquela mulher que conseguia se abdicar de tudo durante a primeira infância da criança, para se dedicar exclusivamente para aquela criança. E existe um trabalho muito rico feito aqui no Rio Grande do Sul, uma produção da Faculdade de Enfermagem, que diz assim, quem que é uma mulher suficientemente boa na periferia das grandes capitais? que mulher é essa que pode abrir mão de tudo para cuidar exclusivamente do seu filho? Uma mulher talvez em privação de direitos, que não tem acesso a serviços públicos essenciais, e ainda assim exige-se dela que ela abdique de tudo, sem renda, para cuidar daquele bebê. E se ela não faz, o destino dela e dessa criança é a separação. Então, essa era um lembrete que é muito interessante isso, a gente fica, os profissionais da área do sistema de justiça, eles ficam reféns dessas produções, e essas produções não necessariamente são contextualizadas, as próprias referências usadas nessas avaliações. E, na verdade, eu poderia resumir essa minha fala numa única reflexão, que é a seguinte, qual que é o fundamento, a gente falou que é um problema de justiça, do sistema de justiça, qual que é o fundamento para um juiz romper esse vínculo jurídico materno-filial chamado de poder familiar de uma mãe com um bebê? Por que eu digo isso? Porque, quando a gente estuda a responsabilização de uma pessoa, a responsabilização jurídica de uma pessoa, existe um princípio básico que diz o seguinte, eu, eu posso ser processado, eu posso eventualmente ser julgado e condenado por algo que eu fiz, a depender do que eu fiz, mas eu jamais posso ser processado e julgado simplesmente por quem eu sou. Que tipo de conduta uma mulher pode ter com um bebê de dias de vida para que o juiz determine que essa conduta foi grave o suficiente e autoriza a destituição desse poder familiar? será que esse juiz ele está julgando por algo que essa mãe fez em relação ao bebê que tem dias de vida ou por quem ela é? Então, será que é um problema jurídico ou é um problema moral? E é muito importante nesse discurso, nessa nossa iniciativa de visibilidade, colocar essas questões à mostra. porque não tem fundamento técnico, não tem fundamento. Hoje, na nossa lei civil, nosso pódigo civil, ele traz quatro causas que o juiz pode usar para destituir a mãe de um bebê. São causas abertas, mas são o abandono, a negligência, e aí vem o grande, o que é a negligência? O castigo físico e moderado, também pode, a gente pode incluir o castigo psicológico, né? E, uma violência patrimonial, uma criança sistemática, enfim. Não se diz aqui, e aí tem uma outra grande questão que é a violação da moral e dos bons costumes. Então, o juiz, ele está julgando, ele está separando uma mãe de uma criança, porque essa mãe eventualmente praticou um ato contrário ao moral e aos bons costumes, a gente ainda diz isso. E a nossa legislação não foi caminhando, porque antigamente a doutora Júnior falou, existia no artigo 19 do ECA, que é o artigo que fala sobre o direito à convivência familiar, uma expressãozinha lá que era muito mal compreendida, que dizia que a criança tem o direito de ser criada e educada em um ambiente livre de pessoas dependentes de substâncias psicoativas. Isso foi suprimido, inclusive, no início do ano passado, pelo marco legal da primeira infância. Mas, ainda assim, as situações se repetem. Os juízes, obviamente que não são todos os juízes, não são todos os promotores, mas isso ainda é um fato sistemático, é grande a quantidade de ações em que a gente vê isso, essa destituição. Então, o que resta? Resta ali esse famigerado princípio que nós todos conhecemos, que é o princípio do melhor interesse do bebê, que muitas vezes vem dessa visão adultocêntrica que foi dita, que não é, de fato, o que é melhor para aquele bebê, mas o que eu, enquanto juiz, entendo que seja melhor para aquele bebê. E a doutora Adriana, ela tocou num assunto que é extremamente sensível quando a gente diz de rompimento, de separação compulsória de crianças e suas mães, que é o tema da adoção. O tema da adoção é muito sensível. E quando a gente defende isso, a gente não está sendo contrário à adoção, obviamente não é isso. Agora, o que não se pode fazer? Não se pode autorizar ou separar a separação de uma criança de uma mãe, a destruição desse poder familiar e a colocação dessa criança em família substituta para ser uma filha de adoção. Isso não é melhor interesse da criança, porque isso viola uma coisa que chama dignidade da pessoa humana. O que é dignidade? Dignidade é o meu direito enquanto bebê de ser tratado como um fim em si mesmo e não como um instrumento ou um meio para um outro objetivo. Se eu destituo um bebê por uma mãe do poder familiar para zerar uma fila de adoção, eu não estou considerando esse bebê como um fim em si mesmo. Estou usando ele como um instrumento para zerar uma fila de adoção. Então, eu estou violando a dignidade desse bebê. Eu não estou atendendo o seu melhor interesse. Isso é muito importante. Enfim, terei muitas coisas para falar, mas eu acho que o debate é muito mais rico, ele é muito mais importante para a gente. Então, eu quero aproveitar e ampliar esse tempo nosso de debate. O que eu quero pedir, e eu acho que talvez seja o momento mais importante da minha fala, é a mobilização de vocês porque a gente está num momento na iminência de um grave retrocesso legislativo. Porque teve esse avanço no início de 2016, quando foi suprimida então essa locução do artigo 19. Hoje em dia, se a gente abre o ECA do artigo 19, não tem mais dizendo que a criança tem o direito de ser criada num ambiente livre de pessoas dependentes. Só que existe um anteprojeto de lei que vai reformar, que pretende reformar o Estatuto da Criança e do Adolescente, encabeçado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, que uma, ele volta com essa expressão, então a expressão volta para o artigo 19, não só assim, mas ela diz que a criança tem o direito de ser criada em um ambiente livre de contato com pessoas dependentes químicas ou afetas a práticas criminosas. O político não vai poder ser pai. E... E um outro ponto muito problemático, que é o seguinte, hoje, a gente estava conversando, então, não tem nenhuma causa que autorize, e etc., a destruição do poder familiar, os encaminhamentos das crianças. Isso tudo, ele vem, se a gente for pensar historicamente, de um legado da doutrina minorista, desse juizado de menores, que nunca acabou na prática, que deveria ter acabado em 1990 com o advento do ECA, mas nunca acabou, né, é um resquício do código de menores que foi reeditado durante a ditadura, então, que permitia, sim, que o juiz de menores fosse tirar-se a criança de sua família simplesmente porque aquela família era pobre, isso previsto, não era previsto na lei. O ECA, ele acabou com isso, mas a gente ainda vê na prática, só que com o discurso de que aquela família não é pobre, ela é negligente. Mas, quando a gente inventam muitos casos, a criança é separada da sua família e as equipes passam a dar um prazo para essa família se reestruturar, o que também é um absurdo, o que tem uma família desestruturada? Mas, então, tem um prazo para essa família se organizar, a criança vai, ela permanece institucionalizada durante esse período, na verdade, jogam essa mãe com um papel dizendo, olha, a senhora está sendo encaminhada para fazer um tratamento, na verdade, o que o juiz espera é que ela atinja a abstinência em um prazo de 15 dias, enquanto não existe evidência científica de que uma mulher que faça uso de drogas efetivamente não tem aptidão para maternar, ou seja, não existe incompatibilidade entre uma mulher inserida num programa de redução de danos e a aptidão dela de cuidar do seu próprio filho, não existe evidência, procurem estudos científicos, não existe, mas, enfim, o que eu gostaria de falar é assim, então tem esse prazo e essa mulher eventualmente pode se organizar e ela pode desacolher o seu filho, e esse projeto diz o seguinte, ele diz que a partir do momento que essa criança é retirada da sua mãe, ela tem 15 dias para se reestruturar ou para provar o que está fazendo sob o IPA de ter suspenso o seu poder familiar e imediatamente colocado em família substituta a criança. Então, esse projeto está aberto a consulta e, infelizmente, a tônica que vem sendo dada a ele é muito mais focada às adoções à diminuição da fila, à diminuição das crianças, porque existem, sim, crianças e adolescentes muito tempo institucionalizados, vivendo nos serviços de acolhimento. Mas é uma tônica que ela não pode ser absolutamente predominante, ela precisa coexistir com essas outras histórias, com esse outro lado, esse direito das crianças de crescerem com as suas próprias mães. nada mais do que isso. Talvez pensar num momento diferente e a gente precisa colocar isso em palavras, pode ser um movimento eugenista e a gente sabe o que a eugenia já fez com a nossa sociedade. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos